Olá, bem-vindos a X-Mustec, vou dizer uma coisa, hoje eu tô muito feliz e muito interessado em saber porque é o seguinte, se você compra um produto, você tem um produto, só que se você compra um produto que pode criar outro produto, com esse produto você tem dois produtos ou mais, entendeu? Vocês vão entender melhor dizendo o seguinte, como uma impressora 3D pode imprimir uma outra impressora 3D e assim consecutivamente, é ou não é, Mareu? Será que é tudo isso? Será que dá? Eu não sei, vamos descobrir hoje com o nosso ilustríssimo convidado, Eduardo Amorim. Spartanis, in the house. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Prazer. Eu tava vendo seus conteúdos, eu, Mareu, a gente comentou muito de você essa semana aí, pessoal da equipe, você é um gênio, cara. Você é um gênio e às vezes os gênios, eles precisam de um espaço pra trabalhar. Sim. Não é isso? Então eu, por exemplo, eu tô falando isso porque lá em casa todo mundo fica em cima de mim, eu sou um gênio, eu preciso de espaço, gente. Eu preciso de espaço, só quis dar um desabafo mesmo, porque nós gênios. Os modestos. Agora pronto. Nós gênios modestos. Gente, eu tô tentando me mostrar aqui porque eu, com certeza, tenho o menor QI deste grupo aqui, que tá aqui na frente. Então, mas eu queria dizer que... Mas a maior conta bancária, né? Obrigado. Talvez. Ele tem a maior conta bancária aqui, com certeza. Talvez que o Mareu come quieto. É. Talvez. Eu sou com menor IDH aqui. Não, mas cara, vou falar, eu tô muito feliz de você estar aqui. Obrigado. E esse assunto é muito pertinente, porque é o que eu falei, cara. Você compra uma impressora 3D e dizem que a impressora 3D pode fazer qualquer coisa? Literalmente qualquer coisa. Inclusive, eu já vi gente fazendo revólver. Dá pra fazer revólver, célula, carne, outras máquinas. Célula? Sim. Não célula, célula propriamente dita, mas dá pra você trabalhar com elas pra poder mexer com célula e tudo mais. Mas mesmo esses tamanhos micros assim, a impressora 3D ainda faz? Sim, tem umas impressoras hoje em dia que elas giram um líquido e aí uma impressão desse tamanho assim sai em tipo dois segundos, tá ligado? É muito rápido. O avanço delas tá bem rápido atualmente. Tá vendo, amor? Ser rápido, às vezes, não é um problema. É, às vezes, é muito bom. É, né? Porque as impressoras agora é tudo mais rápido. É coisa de 60 quilômetros pra cima, assim, pra poder imprimir tudo rapidão, assim, ó. Legal, efeito enorme. Pera lá, pera lá. Vamos, 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 vamos. Vamos no começo. É, vamos no começo. É, calma, calma, calma. Para, 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 para. Seguinte, deixa eu avisar vocês que a Black Week tá rolando na Insider. Você tem até 40% de desconto em qualquer peça. Qualquer peça que você escolher no site. Vai lá no site da Insider, facinho. Entra lá e coloque todas as promoções pra você ter 40% de desconto em todas as peças que você quiser. Combinado? É só usar o Achismos BF. Best Friend? Também, porque é uma marca que é sua amiga, mas é de Black Friday. Corre, aproveita. Volta pra sua programação normal. Primeiro, o tal dos 60 quilômetros, você tá se referindo à velocidade de impressão daquele cartucho. Sim, é, com o filamento lá, você consegue fazer até 600 milímetros por segundo. E aí, se foi 60 quilômetros pra 600 milímetros, eu já me confundi todo. Perfeito. Mas é rapidão. Vamos pensar, então, o seguinte. Primeiro de tudo, acho que é uma pergunta muito pertinente, Mariano. Manda. Se eu imprimir uma outra impressora 3D com uma impressora 3D, essa impressora, ela vai funcionar também? Ela é funcional? Então, o que você imprime da outra impressora 3D, igual no meu caso, foi mais as partes em que você não tá usando tanta mecânica de precisão. Então, você tá fazendo, por exemplo, o case que você coloca a eletrônica ou algumas partes que não importam muito a questão da precisão dela. Nas outras partes, obviamente, você vai ter que usar alumínio ou, sei lá, aço cortado bem bonitinho. Ah, outros produtos. Não. Outras matérias-primas. É, outros materiais que você vai ter que colocar em partes bem específicas. Mas, no geral, já inventaram vários e vários projetos de impressoras 3D feitas o máximo possível com impressoras 3D. E aí, você vai aumentar a qualidade, diminuindo o preço, de acordo com os materiais que você usa, que hoje, na indústria brasileira, já são alguns bons o suficiente pra gente poder fazer os protótipos das impressoras e também pra poder fazer outras coisas, como máquinas de corte de metais ou corte a laser. Principalmente corte a laser, que não precisa tanto de materiais como... Não precisa tanto de metais como fazendo uma impressora 3D. Mas aí, espartanizou, é uma coisa interessante. Você tocou num assunto sobre preço. A galera sempre é muito assustada com isso. porque eles ainda acreditam que a impressora 3D seja um objeto muito caro hoje em dia. Quanto custaria produzir um projeto? Se você tem o teu... O teu projeto é open source? É, totalmente aberto. Eu fiz ele com o objetivo de fazer uma receita que qualquer pessoa que não tem cartão de crédito, igual eu, pode ir lá e fazer, tipo assim, ah, esse mês sobrou 200 contos, a gente vai lá e compra uma parte dela. Ah, pra criar a primeira... Tupa capitalismo. Toca a música do comunismo. Não, porque você precisa primeiro ter a primeira impressora 3D. Sim. Hoje, pra comprar uma impressora 3D pronta, uma boa... A mais básica de todas, que foi a que eu comecei e fiz minha carreira em cima dela, ela custa hoje em dia uns mil reais. Tipo assim... Ah, com mil reais você já compra uma impressora 3D. Mil reais você compra uma impressora 3D. Não tão rápida e boa quanto a que eu tô fazendo, ou as que estão sendo lançadas atualmente. Mas você já compra uma impressora boa o suficiente pra você fazer protótipos, canecas, projetos de mecânica e tudo mais, tá ligado? Dá pra fazer com mil. Tem muita gente que tá assistindo a gente, e eu também, que não entende tanto do assunto. Mas então a impressora 3D, com mil reais eu já compro uma, que dá pra fazer pequenas peças. Não tão rápido, mas dá. Essas pequenas peças eu posso juntar e fazer um projeto maior, enfim. Sim, com essa de mil reais você já consegue construir outras máquinas. Por exemplo, se você tem mil reais pra gastar em uma impressora, e você vai todo mês tendo, sei lá, cinquenta, cem reais sobrando, dá pra você ir com os materiais da impressora, criando outras máquinas, e fazer uma micro-industriazinha sua em casa mesmo, tranquilo. E daquela impressora simples, ela ficar mais sofisticada com as próprias peças que você fez. É, dá pra você ir melhorando. As primeiras coisas que geralmente você faz quando você compra uma impressora nova, é você fazer novas peças pra melhorar coisas que a própria marca da impressora não fez. Porque era mais ideia você mesmo imprimir e ver como que funciona tudo, pra você calibrar tudo certinho. E, ô, Mariano, me fala uma coisa. Hoje, na impressora normal, eu uso tinta. Sim. Na impressora 3D eu uso o quê? É tipo um plástico. É um plástico feito de beterraba que teu corpo faz quando tu tá cansado. Que é tipo o PLA, que é polímero de ácido polilático. E aí, com ele, você consegue imprimir qualquer coisa. E depois, se você jogar fora de um jeito certinho... Porque ele é mole e fica duro. É, a partir de 200 graus, ele fica, tipo, num ponto bom pra você poder manipular ele e construir coisas. E logo em seguida, ele já endurece e pronto, tem um projeto ali bom. Mas pra você, tem que fazer, nesse tipo de impressora, como é que funciona o refinamento, o acabamento? Então... Você tem que fazer o polimento daquela peça? Só se você quiser. É um negócio que, tipo assim, se você for trabalhar numa indústria, igual eu trabalho de criar protótipos de robôs e máquinas, coisas do tipo, você raramente vai ter que se preocupar com polir a peça. Mas se você quiser, você pode escolher um material como ABS, fazer um tipo de química lá com os álcools malucos e você consegue deixar igual essa caneca aqui. Se você... Consigo deixar bonitão, lindão. É, igual essa caneca. Literalmente igual essa caneca. E aí, se você usar as tintas certas, os primers certos, dá pra você construir qualquer coisa mesmo. E, tipo, é só uma questão de você usar a receita certa. Porque a impressora, ela é como se fosse um tipo de fogão. Se você souber cozinhar, sai o que você quiser. Agora, se você for igual eu... Fábrica em casa de qualquer produto. É muito louco isso. Meu, você falou que tava vendo meus vídeos. Você viu sobre a questão de espaço pra trabalhar, né? Meu quarto é basicamente uma cama, um monte de máquina, as impressoras, o meu computador e só. Aquilo é um estúdio, né? Também. Não, mas é incrível. Vale muito a pena ver os vídeos, cara. São muito legais. O que você tá produzindo hoje? Hoje em dia, eu tô trabalhando... Com a impressora 3D ou no geral? É, diga lá. Não sei o que que tá aqui que já saiu. Muita coisa. Muita coisa. Tipo assim, o meu primeiro projeto foi uma luva que eu chamo de CAI, Célula de Atuação Específica Exoesqueleto. Que é um projeto que eu comecei no ensino médio... Você fez pra sua avó. É, que eu fiz pra minha avó, porque ela tem vários problemas da mão decorrente de uma vida de ser pobre e trabalhar. E aí, por conta disso, eu comecei esse projeto e à medida que o tempo passou, eu tive que criar os sensores pra poder, de uma forma bem barata mesmo, conseguir sentir a movimentação dos dedos, em seguida criar a parte eletrônica, a parte de atuação, tudo isso com uma impressora de mil reais. Tipo assim, que eu recebi do Integza, que é um youtuber lá de Portugal, que viu meus projetos e falou, moleque, toma impressora. Tipo o Shanks em One Piece, tá ligado? Ele deu o primeiro chapéu pra eu falar, é Dali, vou junto, agora vou começar com o bagulho. Boa referência. Eles não tão ligado quem é Shanks do One Piece. Você aí conhecia, o cara que deu o primeiro chapéu. E aí, tipo assim, esse foi o meu primeiro projeto, que foi o que eu fiz, o que eu fiz foi o seguinte, eu tinha essa ideia, comecei no ensino médio, meus amigos foram financiando com a impressão 3, então eu basicamente trabalhava igual um maluco naquilo, tive que aprender a mecânica, a eletrônica eu já fazia, e aí trabalhei igual um maluco e os moleque pagando, pra eu poder imprimir as coisas. Isso tudo é um trabalho de robótica, né? É, no geral é um trabalho de robótica. E aí, esse projeto, ele tá parado no momento porque ele precisa de uma última parte, que é um tecido, que escaneie o seu braço como se fosse um scanner, toda hora, pra ele poder entender o que tá acontecendo, e agir como se fosse um autocorretor, e conseguir fazer a sua mão fechar, e abrir... E esse tecido é cá. Então, não existe. E aí, eu preciso fazer a máquina pra poder construir. Isso, igual eu fiz com o sensor e com o atuador também, e com a parte eletrônica, que é o próximo projeto. Mas, nesse momento, essa impressora que eu tô criando, o meu objetivo era fazer uma impressora que fosse tão boa quanto as de 10 mil reais, 20 mil reais que estão sendo vendidas atualmente, mas a preço de, tipo assim, qualquer pessoa ir comprando uma partezinha de cada vez. E, atualmente, essa impressora deve estar custando entre uns 2,500 a 3 mil. O que você já gastou, você tá falando? Não. Pra você, se hoje você quiser seguir essa receita, criar ela. Então, tipo assim, você pode achar até mais barato, porque tá lá a lista de coisas pra fazer, o tutorial de como fazer, os PDF mostrando... Onde eu acho isso? Então, no meu site. Fala aí. Fala aí e me explica quais são as habilidades que eu tenho que ter pra poder pegar essa receita... É porque olhando parece fácil. E montar, é, calma, é. Por exemplo, o Ieia não vai conseguir. Não vou. O Ieia não vai. Eu não vou montar isso. Não vai. Monta. Eu não monta mesmo. Eu também não consigo montar. Monta. Não, depende do passo a passo que você colocou no seu site. Então, a ideia, quando eu tava fazendo o passo a passo, era justamente fazer isso. de uma forma que minha avó ou qualquer outra pessoa conseguisse construir, entendeu? Então, tipo assim, a parte mais difícil que você vai fazer vai ser passar o programa pra plaquinha eletrônica. Todo o resto é comprar e juntar no cabo ali, fazer a soldinha bonitinho, que vai ter os vídeos também, tudo mostrando pra você como faz. Então, tipo, assim como você monta um Lego, você vai montar e calibrar essa. A primeira vez que eu consegui o financiamento pra poder criar essa impressora, eu demorei, se eu não me engano, foi um mês pra poder construir o projeto. Aí, eu acabei perdendo tudo. Eu perdi o projeto completo e aí, porque eu fiz uma besteira de baixar coisa pirata de um jeito errado e aí eu perdi todos os projetos. Toma, site pornô faz isso pra caramba, né? É, o pornô é foda. E aí, aconteceu que eu tive que reconstruir tudo de novo. E aí, foi uma semana. E aí, depois, foi 16 horas. Foi tipo um speedrun de construir. Então, hoje em dia, pra você, por exemplo, construir, tendo todas as peças, em uma tarde tá pronto. Em um dia eu faço isso? Faz. Só ter todas as peças. É, mas a ideia é que você vai... Uns 4 mil reais, você falou. 2 mil, 2,5. Não, 2,5 a 3 mil reais. Eu não queria que subisse muito, porque... Pra qualquer um conseguir fazer. Pô, porque eu não sou rico igual você. Eu vim da periferia ainda, tô lá. Então, eu quero que o pessoal da periferia tenha acesso a isso. Porque se a tecnologia ficar sempre nas mesmas mãos das pessoas de sempre, nunca vai ter inovação. Igual, esse sensor da mão que eu criei, eu só criei porque o sensor que faz a mesma coisa é 200 conto. Da gringa, mais imposto. Aí, eu fui lá e falei, beleza, vou estudar a física do bagulho e vou fazer um meu. Você fez com quanto vale hoje e quanto que você gastou no... 2 real. Não. Papo, 2 real, esmalte e grafite. Aí, respeita, papai. É só aprender, tá ligado? 2 reais, esmalte e grafite, não. Peraí, então... Esmalte de unha mesmo? Pô, então vamos fazer. Vamos fazer uma Ferrari junto. Eu vou gastar muito menos. Se eu tiver os equipamentos? Cara, é muito louco você pensar, né? É doido? Porque você cria algo que a própria empresa, no custo dela, não deve conseguir com esse valor. Não dá, porque você vai estar trabalhando com as margens que tem que alcançar. No meu caso, eu tô trabalhando e deixando a receita tudo aberto pra todo mundo, porque eu... Isso é o mais legal, você tá fazendo bem pra uma galera que quer algo que não consegue comprar. É, porque eu aprendi de graça na internet muitas das coisas, então eu acho muito... Mas você foi pescando, né? O quê? Agora tá bem moidinho pra galera. É, eu pesquei coisa de tudo que é lugar e aí, tipo, quando... Agora eu tô chegando num nível que eu posso pegar, tudo ver, filtrei o que é bom e mandar pro pessoal e o pessoal falar Ah, agora sei fazer mesmo, sei fazer contas de dividir com vezes. Sacou? Um lance meio assim, tá ligado? E, tipo, todas as máquinas... Não é igual o Marião, que sabe tudo, mas ele guarda sete chaves. Não, sem gatekeeping aqui. Aqui a gente, tipo, deixa tudo aberto que quanto mais gente tiver acesso à tecnologia, melhor. Tipo, esse é o lance. É digníssimo, inclusive, o altruísmo, muito bem visto, mas e do ponto de vista do empreendedorismo? Como é que o Spartanis vai empreender com os seus produtos? Com a Spartanis Designs. Eu fiz essa impressora que era o objetivo dela deixar aberta pra todo mundo, pra qualquer pessoa construir ela. No entanto, construindo essa máquina, eu peguei experiência pra cacete de fazer máquina CNC. Máquina CNC, essas máquinas que são controladas pra fazer coisas, tipo, cortar metal, fazer tudo que tá nesse estúdio e por aí vai. Então, tipo, as minhas máquinas sendo vendidas na Spartanis Designs faz o Spartanis não passar fome. E, em seguida, essas outras máquinas são abertas porque é pra todo mundo ter as coisas. Porque, tipo, chega num ponto, depois que você aprende a fazer, que é tipo como se eu fosse um cozinheiro que sabe fazer um hambúrguer. Eu posso deixar a receita do hambúrguer básico pra todo mundo conseguir construir um hambúrguer. E sair vendendo outros tipos de receitas e tudo mais. Então, o lance do empreendedorismo com impressão 3D e outros tipos de máquinas dessas é justamente você pegar e contribuir com a comunidade pra poder fazer com que as pessoas tenham mais poder porque tecnologia é poder. Nenhum ser humano é poderoso porque ele tem grana ou porque ele tem, sei lá, músculo. Na hora que um 38 mira num cara bombado, tanto faz. Então, o lance é você ter tecnologia pra todo mundo. E quanto mais pessoas com poder, mais coisas novas acontecem. Tipo, drone, máquina mais barata, comida mais barata. Como eu disse, dá pra imprimir comida se você tiver os filamentos e a máquina certa e por aí vai. Então, o lance do empreendedorismo meu é muito junto. Peraí, peraí. Dá pra imprimir comida? Dá, dá. É que aí você não usa o polímero PLA. É, você não usa o PLA. Você tem que... Exato. E aí tem que ser um... Como é que é a impressão se você pensar na comida? Na área de comida, é uma impressão muito mais limpa. Quando você trata de impressoras 3D normais, você tá trabalhando com materiais como teflon e coisas que não fazem bom pro corpo. Enquanto na área de comida, você... É uma máquina inteira, limpíssima, que você coloca um tipo de material lá orgânico que ela vai imprimindo e faz um bife. E é muito da hora. Se eu vou pôr um material pra fazer um bife, não é melhor já comer o material? Então. Aí é igual você fazer um hambúrguer, tá ligado? Você pode pegar o hambúrguer, comer o pão, depois comer a carne, depois comer o alface. Ah, tá. Você vai fazendo com um pouco de material de cada. Não, não. Você bota na impressora e fala, eu quero um bife nesse formato. Ela mesmo divide o que precisa. E ela vai botando a gordurinha, a carne artificial e tudo mais. Pra ficar da hora. Não, não é possível, gente. Respeita, pai. É assim? Isso é muito incrível. É, o povo tá ficando doido. É. É mó da hora, tipo. O grande lance de você construir tecnologia que chega a um ponto que tanto faz. O que você quer fazer? Essa é a pergunta. Não mais se dá pra fazer. E a gente já tá nesse nível. Quer dizer, início do século XXI tá assim. Não, mas é isso que você faz. Porque você acaba até criando coisas que não existem ainda. Isso é muito incrível. Porque, tipo, as coisas que não existem, elas só não existem por algum motivo da realidade. Tipo, ah, e ninguém com grana quis fazer. E aí você que não tem grana mas precisa da funcionalidade disso que você tá criando, tu cria. Se você tiver acesso ao conhecimento pra isso. E hoje com a internet você tem acesso ao conhecimento. Não só com a internet, mas com essas ferramentas que não existiam até há pouco tempo. Que é a impressora 3D, esse tipo. IA. IA, exatamente. Te ajuda em tudo. Sim. Qualquer dúvida que eu tiver eu procuro na internet eu sei a resposta hoje. É, uma vez, sabe Arcane ou League of Legends? Não tem um personagem Victor? Eu e meu amigo Thiago, a gente criou um braço robótico de 1,20m que atira laser, que cega, que corta coisa e tudo mais. E a gente juntou com a luva. E pra juntar tudo isso, a gente tem que fazer um algoritmo dentro dela que conseguisse se adaptar a qualquer mão. Então a gente botava a luva, fazíamos assim, ela se ajustava a nossa mão e tudo mais. E aí, à medida que a gente mirava ali, pum, e laser nos bagulhos. E tipo, tudo isso usando IA, uma tarde e bastante refrigerante. E aí foi mó da hora. Onde você arranjou isso aí, Marião? Cara, esse cara é um gênio mesmo. Onde você arranjou esse vídeo? Cara, me conta um pouco. Eu ouvi dizer, eu ouvi dizer que uma semana atrás houve um encontro. Por que batizaram no encontro dos autistas? O que é isso? Fala aí. A gente vai ser cancelado. Toma cuidado. Não, não, eu sou autista. Eu tenho no meu lugar de fala. Juntamos três moleques num apartamento, pegamos um robozão e... Ah, isso aí é suruba robótica. Para. Então. E aí, fez muito lá em Londres. É, foi meio... Já teve outro programa que a gente falou de sexo. Brincando de pão doce lá em Londres. Não, fala a verdade. Como é que é? Foi assim. Juntou uma galera. A gente juntou uma galera no apartamento, todo mundo dormiu no mesmo quarto, até onde eu sei, não rolou suruba comigo, não sei eles, mas a gente pegou e fizemos o cachorro robô entender gestos, falar com as pessoas. O cachorro robô que a gente já mostrou aqui, né, Mariano? É aquele mesmo. E que depois eu levei para dançar com as minas do OnlyFans. E aí, a gente pegou... Putaria. É putaria. E eu falei brincando. Todo desemboca putaria em algum momento. Isso é crime, tá, gente? É que você fala muito rápido. Calma aí. É bom, é bom. É que quem colocou no vezes dois tem que voltar para o vezes um. Pera aí, deixa eu entender uma coisa então. Vai pegando a ideia. Vocês juntaram três crânios, três meninos que gostam de tecnologia, entendem de robótica, levaram o cachorro robô e fizeram o quê? A gente colocou uma IA nele para ele conseguir se comunicar com as pessoas. Em seguida, a gente colocou um outro programa para ele poder entender gestos igual um cachorro. Então, vocês incrementaram o robô que já tem muita tecnologia, vocês colocaram mais tecnologia. É, porque eu já tinha feito um desse antes e aí, juntando com os moleques, esse novo robô que já estava ali, a gente só incrementou. E no final, a gente ainda deu a capacidade de decisão para ele. Então, ele via as coisas e decidiu o que fazer. Ele decidiu. Aham. E a primeira coisa que ele fez foi se matar. Não, parou. Imagina como estava esse quarto para o robô fazer isso. Não, é sério. É sério. A gente, tipo assim, a gente colocou os três algoritmos tudo junto ao mesmo tempo. Ele fez assim, ele deu dois passos para frente e se jogou para o lado para a bateria cair. Ele que escolheu. Aí, eu não sei, se ele se matou porque ele quis ou ele foi com espasmos assim dele que acabou saindo a bateria. Mas é mais legal pensar que o robô percebeu a realidade e se matou. Muito mais legal. É muito mais legal. Diferente do Ultron que viu a realidade e falou, vou matar todo mundo. Ele falou, eu não quero participar disso. Essa referência eu peguei. Eu não quero participar disso. Cara, é muito louco isso aí. Vocês interceptaram alguma conexão com a Skynet? É, a Skynet. Alguma coisa, alguma coisa. Porque, meu, é muito louco você pensar que a inteligência artificial ela tem a inteligência de tudo que o ser humano já descobriu, dependendo se ela tem esse estudo todo ou não. É, se você ficar bem, ela tem esse conhecimento. Agora, você dar pra ela a oportunidade de escolher onde ela quer ir, é o que eu acho certo. Mas daí ela passa por um pensamento quase que ser humano. É um animal. Sim, eu acredito que na verdade... Um ser vivo, então, no caso. É, robôs pra mim são seres vivos só que baseados em outra forma, tal, qual fungos ou plantas e a gente quer dar animália. São só uma outra forma de vida no planeta. porque se ele pode escolher as coisas quer dizer que ele pode em um momento ficar triste, em um momento ficar feliz. Não, isso não faz sentido pra ele porque essas sensações elas fazem sentido pro contexto biológico e eu faço faculdade de ciências e tecnologias e como é uma faculdade bem ampla, a gente acaba vendo muito de biologia e no final você percebe que sentimentos e essas paradas são uma coisa que funciona pra caramba pra gente porque a gente tem que ter um motivo pra estar gravando um vídeo como esse. Mas é isso que eu tô... Olha que loucura. Agora o robô não tem motivo. Mas como não? Se eu der um tapa nele, ele pode escolher ele precisa ter raiva em algum momento. Pra quê? Eu também acho, eu não tenho raiva de ninguém. Só tô falando assim, o robô vai escolher se ele me bater porque ele teve raiva. Bem... Você tá entendendo o que eu tô falando? Se a gente der o... Se a gente colocar... Às vezes os nossos sentimentos são baseados em dados e a gente acha que é emocional. É, eles são. Isso se chama dataísmo o nome. Não dadaísmo, aquele movimento artístico. Dataísmo é quando a gente começa a fazer decisões a partir de dados, assim como o robô. E a gente já faz isso. Só que a gente faz de uma escala biológica. Enquanto que no robô tá fazendo uma questão de silício lá, umas malucagens de matemática. Mas tipo, num geral, ele não tem por que te revidar. Se ele viu que... Se a gente colocar, por exemplo, no algoritmo dele, igual tá no nosso, uma autopreservação, é mais ideia pra ele só sair andando porque ele é mais rápido do que você. E aí, pronto. Ele não teve que te bater e saiu andando e ficou em paz. Tipo aquele lance de Kung Fu de não bata, apenas esteja na luta e só use poder quando precisar. Os caras incríveis. Tá ligado? Os caras incríveis. Falou japonês aqui quase. Eu vou embora. Não, não, não. Você já viu o primeiro cara que vai abrir o unboxing do robô humanoide que vai chegar em janeiro? Já sabe quem é que nós vamos convidar, né? Lógico. Pra abrir o nosso G1. O primeiro humanoide que a gente vai abrir vai estar aqui com a gente. Combinado? E a gente desbloqueia, dá a opção dele fazer o que ele quiser. E leva pra um baile. Essa história de que você levou o cachorro, o robô, com opinião própria. Não, a gente achou melhor não levar esse. A gente levou um cachorro que eu programei algumas partes dele e a gente pensou assim, meu, o robô tá se matando quando ele tá vivo. É melhor parar com isso. Então é melhor a gente ter um pouquinho mais de tempo do que três dias pra poder fazer o trabalho mais... Isso tudo em três dias? É. Em três dias? Fiz natação. Tá reservada a segunda temporada. Em novembro ainda, agora eles vão se juntar. Mas aí só pra esclarecer também, quando e por quê ou como você descobriu que você foi diagnosticado com transtorno do espectro autismo? Então, eu descobri foi recentemente porque minha mãe teve um burnout e aí agora ela teve mais tempo pra cuidar da família e tudo mais. Aí a gente aproveitou e por conta desse burnout ela acabou descobrindo o autismo dela. Ela falou, meu, vamos ver se meus filhos também têm. Aí a gente fez lá os testes, é uma coisa de tipo assim, sete meses, um tempão fazendo teste porque tem que achar o neurológico e tudo mais. Ah, não é um teste simples em sete meses? Não é aquele teste do Facebook que você faz? É, o problema do teste é que tem muitos profissionais que não prestam. A palavra é essa. Tipo assim, o cara olhou na minha cara e falou que eu não sou TDAH. E depois, eu fiz os testes e saiu todos os dados de TDAH o pior possível, tá ligado? Às vezes o cara precisa fazer o teste também. Pois é, então você tem que achar um profissional bom, um profissional que olhe pra você e queira te avaliar antes de dar uma opinião ou te meter um monte de remédio porque tem muito psiquiatra que é só traficante e aí a gente faz esse teste aí depois a gente espera um tempo pra pessoa que fez o teste avaliar a gente pega o laudo leva pro psiquiatra e aí ele vai dando uma olhada e fala ó, você tem isso, isso e isso com isso aqui eu consigo te ajudar com remédio, com isso aqui papá e no final descobri que eu sou TDAH, autista e mais duas coisinhas que não tem como deixar de ser que é depressão e ansiedade mas é leve, é tranquilo. Ah, todo mundo tem um pouco. Um pouquinho, pouquinho. Mas por isso que a gente tá aqui pra tentar levar alegria pra quem tá do outro lado levar conteúdo pra que as pessoas se sintam melhores do outro lado. Desculpa, mas o Yeyé quer ainda terminar aquele negócio de história de OnlyFans. Ah, eu ia interesse, olha o cara... Ele tá com a pauta. Não é, eu pensei, como que você levou o cachorro pra um baile do OnlyFans? Então, tem essa festa que é a Poison Party que as moças organizam pra poder, bem, crescer mais, se divertir. Porque na minha época, me desculpa, cara, mas na minha época, quando eu era mais novo, o cara que era, que era, nerd igual a gente é aqui de querer saber de tecnologia, ele não sabia da Poison Party, você me desculpa. Na sua época era um bando de carvalho. O bichão faz as duas coisas. É, tem que fazer. O bichão é nerd e come gente. Graças a Deus. Começa a complicar. Porque, deixa eu explicar, aí você levou o cachorro, evoluiu. É claro, velho, porque se você ficar só trancado em casa, tu vai viver como? Aquele cheiro de... Aquela marofa de homem. A gente não aguentou mais ficar, a gente ficou uma semana naquilo e falou, meu, não aguento mais ficar aqui com vocês. Vai todo mundo pra sua casa. Mas de lá vocês desenvolveram muita coisa e conseguiram desbloquear o cachorro. Aí você levou ele numa festa do OnlyFest. Aí eu levei na festa das meninas lá que faz o conteúdo online. Gostaram dele? O quê? E ele gostou delas? Sim, porque eu coloquei ele pra rebolar pra elas também. E ela tá rebolando. E muito da hora. Todo mundo adorou. Tipo, então eu fui o único maluco que falou, vou pra uma festa das meninas que faz vídeo pelada, vou levar o robô. E aí foi do caralho. Todo mundo adorou. Rebolou? Depois quem rebolou pra ele? É. Vem cá, o cachorro robô, ele faz muito sucesso em todo o que ele vai. Faz. A gente tem um, te leva nos lugares. Cara, é muito incrível ver a galera ficcionada naquilo. E agora, o Elon Musk fez essa apresentação dos robôs humanoides. Não é uma novidade pra quem já conhece de robôs humanoides, a gente já viu alguns, mas pra quem nunca tinha visto agora, popularizou, todo mundo viu. Óptimos. Cara, você acha que o robô humanoide ele vai entrar pra conseguir, ele vai trabalhar com a gente, vai estar aqui no meio da gente, vai ser algo em curto prazo? A curto prazo é mais barato pagar R$1.200 pra uma pessoa fazer o que você mandar e tornar ela uma escrava do que você gastar R$10.000 num robô desse. Essa é a verdade. Fica aí a crítica social. Mas R$10.000, eu senti a crítica, mas eu vou pro outro lado. R$10.000, você paga uma vez. Só que aí você vai precisar de um cara como eu. E aí eu sou o cara caro que vai fazer esse robô funcionar. Então, é mais barato. Então é mais barato você ter um monte de funcionário humano ainda do que você ter esses robôs trabalhando pra você. Porque você vai precisar de um humano pra administrar aquele robô, é isso? E não só isso. O robô, ele não tem autonomia completa. Embora a gente hoje já tenha avançado muito em as pra poder conversar e tudo mais, no geral, elas são papagaios. Elas são um bando de papagaio que ouviu muita coisa e repete. Repetem o que você ensinou a elas. Então, tipo, se ele aprendeu a andar e pegar coisas muito bem, ele não vai saber fazer uma dança da hora. Tá ligado? Você vai poder falar rebola lentinho pra mim se ele nunca tiver visto alguém rebolar. Então, tipo, pras pessoas no geral, a robótica não é um problema. Ela é muito mais uma solução do que problema. Então, o que você tá dizendo é o seguinte, por mais que ele tenha sombra humanoide, né, seja uma pessoa, são animais. É o mais belo. Os custos, os custos... Os custos são altos. O Optimus da Tesla, que é realmente um supra-sumo hoje de maleabilidade, de usabilidade, ele custa hoje 600 mil reais. Não justifica isso. Então, enquanto... Com a impressora 3D dele, a gente vai gastar 12 reais e vai fazer um igual. Então, esse cachorro robô aí, que eu mexi junto com o pessoal pra poder desbloquear e fazer as coisas, como eu disse, ele é um cachorro robô que eu mexi depois de ter feito o meu. Hoje ele custa uns 35 mil? Ah, um pouquinho mais. Eu dou a grana que fala. Vamos pensar aqui, uns 40 mil reais o cachorro robô que a gente comprou. O meu eu tinha feito na época o protótipo, por uns mil reais. Mas é porque na época eu tive que comprar as coisas. Mas e os materiais? Como que você faz com mil reais? Isso que eu não entendo. Faltam os motores. Então, não é tipo... Aquele cachorro robô que a gente desbloqueou, ele foi feito em um contexto, é melhor dizer numa analogia de ambiente. Ele nasceu em um bioma que era muito mais propício pra ter coisas complexas, como motores mais caros e mais fortes pra poder movimentar tudo. No meu contexto, Brasil, eu tive menos acesso a isso porque não tem. Aqui não tem coisa pra você criar coisas novas. Coisa que eu tô fazendo. E aí, tipo, a gente fez com o que dava pra poder andar igual esse. E nisso dá mais ou menos uns mil e pouquinho e você faz o cachorro andar, fazer as mesmas coisas. Então vai, se você completar ele inteiro ali, vai gastar no máximo uns cinco mil pra deixar esse robô? É, uns cinco pau com uma máquina pronta e também não ter que ficar esperando dois meses de frete ou imposto, faz. Eu vou investir uns dez pra ele construir um pra gente aqui que dispara laser, que põe braço, que pega água pra gente. O que o Marião colocar, eu coloco em dobro. Ô, louco! Ô, louco! Aqui a gente tá no Shark Tank. Aqui a gente tá no Shark Tank. Só que lá é verdade, né? Não, mentira. Não, é muito legal, cara. Pô, te conhecer, ver o seu conteúdo foi muito incrível até então. E, cara, você tá de parabéns porque não é um trabalho que você faz em quatro paredes. Você divide com quem gosta, com quem entende, com quem quer entender sobre o... E por que rebola também, né? É, também rebola. E rebola também. Tipo assim, quem me inspirou a fazer essas coisas também dividia. E eu acho errado ficar guardando conhecimento, tipo, em cima de patente... Mas as referências que você pegou sempre foram gringas? Porque tem poucos brasileiros que falam desse assunto. Deve ter eu e mais uns quatro. Eu e mais uns quatro. Tipo, é um negócio que no Brasil não acontece porque é o que eu falei. Tipo, é muito mais barato você ter um escravo por mil e duzentos do que você dar capacidade pras pessoas terem dinheiro pra comprar componentes eletrônicos e criar coisas novas e ter tempo pra isso. A maior parte das pessoas não tem esse tempo e essa grana sobrando. Então, no meu caso, eu nunca trabalhei. Eu joguei a CLT pra casa do caralho e falei, véi, eu vou investir só nisso e cá estou eu. E sempre tem alguém pondo grana porque acredita muito no trabalho que você faz. Não. Inicialmente eu comecei com internet porque eu pensei eu preciso de tempo e preciso de notoriedade pra conseguir parcerias pra poder ter materiais pra criar coisas pra poder depois criar coisas mais fodas ainda. Então, tipo, não é que tem que ter alguém que tem que ter grana, mas você tem que dar um jeito na sua realidade de ter acesso às máquinas. Aí o seu jeito varia da sua ética, da sua moral. E você deu o seu jeito, você consegue fazer um negócio muito mais barato do que seria. Moleque, no meu primeiro ano, eu passei o ano inteiro vendendo brigadeiro pra comprar um quilo de plástico que me intoxicava. E aí depois eu aprendi mais ainda pra poder, tipo, conseguir uma parceria da hora com plásticos pra poder não gastar mais com plástico e agora poder gastar quatro quilos de plástico no mês só em protótipo criando coisa nova. Então, tipo, você tem que ter um jeito de ter algo que te joga os materiais, você processa eles e transforma em alguma coisa mais da hora. Então, nisso, você não pode ser uma pessoa que, tipo assim, tá com muitas responsabilidades, tem que cuidar de alguém e tudo mais. Porque quem me cuida é meus avós. Eles que estavam lá falando vai lá e a gente vai fazer junto. Tipo assim, a gente acredita em você e vai conseguir. E, tipo assim, eu agradeço pra caramba pra eles por conta disso. Porque, assim, eles não iam estar aqui, não iam estar construindo nada, eu ia ter que estar trabalhando e vendendo o meu conhecimento até porque sem seus avós, seus pais não nasceriam, você não ia estar aqui mesmo. Verdade. Aí, ó. Aí eu resistia. Onde que o pessoal te acha? Ah. Pronto, você anda. Fisicamente ou na internet? Todas as redes sociais. Bem, eu tô em qualquer lugar que você pesquisar Spartanis, S-P-A-R-T-T-A-N-I-S, porque é um nome que todo mundo fala Spartanis ou Spartanis e coisa de tipo. E como que falam certo? Spartanis. 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 Falamos errado o programa inteiro e vem me corrigir no final. Spartanis. Ele tem nada a ver com Spartacus. Nada. Nada a ver. Só joga na internet esse nome aí que vai achar a matéria. Spartanis. É, vai achar a matéria na cultura ou no meu Instagram e vai... Spartanis, começa com S? S. Mas tá escrito aí, né, gente? É, tá aqui embaixo, vocês vão achar em qualquer lugar. E você, lá você divulga todo o que você vai criando Tudo. Tudo que eu crio, eu faço vídeo... Toda semana eu tento postar pelo menos três vídeos. Teve época que eu postava três vídeos por dia, mas tudo que eu crio, eu boto lá pras pessoas verem e pra elas acharem algum uso para as coisas. Ajudarem também. Sim, claro. Tudo de graça. Tudo. Não acredito nessa parada aí de ficar guardando patente, não. Todo mundo tem que ter tudo. Conhecimento, áudio, vídeo, tudo tem que ser um lance acessível para as pessoas, porque é igual... Até porque o setor cresce e você tem mais... Sem a pirataria, não existia Marvel no Ocidente que não fala inglês. Esse cara... Tá ligado? Esse cara, ele fala... Fica a lição pra você pra você dividir as tuas coisas, né? Não, não precisa dividir, não precisa dividir. Divide sua fortuna com a gente. Mas que fortuna. O PlayStation 5. Já divido com o meu irmão. Pô, que da hora. É, divido. Play 5? Nunca joguei. Eu não tenho tempo pra jogar. Eu tô realmente vivendo aquilo. Pô, mas você podia ter imprimido um Play 5C, né, pai? É, imprime. Imprime Play 5, pô. Não, o último projeto que a gente fez foi uma plaquinha que profissionaliza qualquer projeto. Tipo assim, você faz o projeto lá do seu protótipo, essa plaquinha consegue fazer tudo isso, gerar site, rádio, consegue Wi-Fi, Bluetooth, tudo. Não é legal. Mas ainda vou fazer um videogame. Eu tô impressionado com tudo que você me fala. O que você achou, Mariano? Vamos lá, pois é. Eu nunca sei como reagir depois que eu falo as coisas que eu faço e o pessoal fica assim. É que é incrível o que você tá falando pra nós. Todo. A maneira que você trabalha, a maneira que você divide tudo que você cria, o jeito que você conseguiu aprender, que é pesquisando. É porque é o certo. A proatividade fez muita diferença na sua vida. Claro, claro. E é muito legal isso. Ter a sua família que te apoiou, os seus avós, é muito legal, cara. Sem uma rede de apoio, nada disso aconteceria. Tem que ter. Muito incrível. Porque o pessoal gosta muito de dar mérito pros grandes gênios, o Tesla, esse pessoal, mas o Tesla hoje em dia é perder todo o dinheiro dele no tigrinho. E o lance é que se não tiver a pessoa que tá fazendo a comida, a tia da limpeza que tá limpando o quarto, a produção que tá fazendo as luzes, não tem como ter um cara igual eu preocupado apenas com criar tecnologia. Então, tipo, todo esse ecossistema é o que cria essas coisas novas. Eu não posso dizer que sou só eu, mas fui eu que criei também. A base de tudo isso, cara, no caso dele, é a criação, é a robótica. E como que a gente não tem robótica em todas as escolas do Brasil, né? Precisa ter robótica pra todo que é lado. Na minha escola, eu dava aula no grupinho de robótica que tinha, porque eu fazia parte do Metec, então era ensino médio, uma hora aula de química, outra hora aula de eletrônica. E aí, tipo assim, só foi em 2019 que por minha culpa a robótica foi aberta pra todo mundo, porque os professores, a área de exatas no geral, ela é muito fechada. É muito, tipo, um bando de gente que fica, tipo, não, nós não vai fazer os negócios, tem que ter isso e aquilo. E eu só cheguei no professor e falei, cara, ele era físico nuclear, o professor, e ele tava dando aula de eletrônica. Cheguei nele e falei, cara, deixa eu abrir a aula de robótica pra todo mundo da escola. Moleque, juntou 44 humanos, duas horas depois da aula, tipo, das 5 da tarde até 7 da noite, quinta e... era quarta e quinta, e, tipo assim, introduzir um Arduino, uma coisa básica. Então, o que eu vejo hoje de problema na área é muito mais a rigidez cognitiva das pessoas que são antigas nela, de não deixar as crianças brincar. Porque se as crianças não brincam... A robótica, ela se assemelha com uma brincadeira, é legal criar, é gostoso, imaginação. A robótica tinha que ser obrigatória em todas as escolas. Eu fiz robótica, mas, assim, eu estudei numa super escola, tinha aula de robótica extracurricular, então... Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade e a gente pode estar perdendo um monte de gênio que tem por aí porque não tem o curso. A gente está matando diversos, diversos, diversos gênios no mundo só porque a gente fica nesse lance de... Não, a gente não pode entregar as coisinhas pra qualquer pessoa fazer coisas que são bestas, a gente só tem que fazer coisas em prol de lucro. E aí, nisso, não avança a tecnologia nem nada, entendeu? E a tecnologia, no final, vai acabar sendo lucro, vai acabar trazendo bem feitorias pro mundo. É uma mentalidade que precisa mudar e que o meu objetivo é mudar ela. quer mostrar aqui qualquer pessoa... E está fazendo muito bem. Legal demais. Parabéns mesmo. Obrigado. Muito legal. Marião. Boa. Marião. Marião ficou sem palavras. Porque, cara, é muito bacana o que você está fazendo. Parabéns. E você, com certeza, voltará aqui e, com certeza, faremos mais coisas juntos. Meu, vai ser um prazer fazer isso. Obrigado. Dá tchau lá pra galera, lá no meio. Tchau, gente. Me segue aí na internet. E continue criando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.